Você sabe que a gente sempre acaba virando assunto delicado nas rodinhas, né comandante? Com certeza Fechando de avião Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu amor É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou o culpado Se cara não se garante não O Xande não é o culpado E tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Parece que isso tudo é medo de você me procurar É que eu ainda sou o culpado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado Foi o seu namorado Se ele não se garante Não é o mesmo negócio Nem um pouco Mas não é culpado não Nunca será Nunca serão Guilherme Benuto Comandante, bebê Jum 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 Guilherme Benuto Tamo junto Deu rolo em Goiânia Sucesso Quem gostou faz barulho Obrigado Goiânia Que rolo bom Que deu rolo Obrigado gente Sucesso